Pedi pro meu namorado narrar um vídeo meu pintando, e deu nisso. Desenhando, não sei, tô narrando enquanto eu vejo. Ah, vem, tá amarelo, óbvio, tá, papel amassado, ali, bem vibes, assim, escola primária, bisnagueia de tinta, acho que é tinta óleo, acrílica, eu não faço ideia do que é isso. Tá, tá pintando, laranja, é, começa com laranja, aí tem verde, aí parece uma planta já. Desenhando no troninho. Porque Isa Duarte é versátil, é, muitas pessoas pintando papéis na sala, artistas, é, agora eu vou apetar de branco, passa ali, é pra fazer iluminação, claro, né, pra deixar mais clarinha ali, exato. Não gostei do que eu tô fazendo, vou pintar outro papel agora. E agora eu gostei, pintou duas pinceladas, eu já gostei. É, marrom, tem tanto papel assim ali pra pintar? Ah, tá, é a sombra. Bom, e esse é o desenho finalizado, é pintura, agora eu vou invadir o museu e colar na parede. Curtiu pra parte dois?